Olá, eu sou Paulo Villasboas, sou docente da Faculdade de Medicina de Butucatu, da Universidade Estadual Paulista Unesco e da Sociedade Brasileira de Geriatria da Comissão de Imunização. O tema que nós vamos comentar hoje é sobre a revacinação na população idosa, ou seja, a aplicação da terceira dose contra a Covid nesta população, que seria a população com mais de 60 anos de idade. Em relação à aplicação da vacina de reforço na população idosa contra a Covid-19, um aspecto que é muito importante nós comentarmos, e esse dado é muito bem conhecido já mesmo antes da pandemia da Covid-19, é que os níveis de anticorpos dos indivíduos que são vacinados, contra qualquer vacina nos indivíduos idosos, eles decaem conforme vão se passando o tempo. Isso se deve ao aspecto chamado de imunocenescência, que é o aspecto fisiológico, o aspecto normal do envelhecimento, em relação aos dados imunológicos. Fisiologicamente, todos nós, conforme nós envelhecemos, os níveis dos nossos anticorpos decaem quando nós somos submetidos a uma vacina. E especificamente na população idosa, ou seja, a população com mais de 60 anos de idade, os níveis de anticorpos caem de modo importante após principalmente o oitavo mês da vacinação. Então, com isso, trabalhos bem robustos mostraram que é necessário uma terceira dose, ou seja, os indivíduos idosos serem revacinados. Então, um aspecto importante que nós temos que levar em conta é que a população idosa, principalmente a população mais velha, com mais de 80 anos de idade, ela foi vacinada já em janeiro e fevereiro, conforme as suas localidades. Então, já se passaram, em média, oito meses da vacinação desta faixa etária. Com isso, os níveis de anticorpos desta população estão decaídos e começou-se a observar em algumas localidades, no momento de casos de covid-19, nesta faixa etária, nos indivíduos mais velhos. Com isso, se mostra a necessidade da revacinação desta população, inicialmente os indivíduos com mais de 80 anos de idade e, posteriormente, toda a população com mais de 60 anos de idade. Esse dado a respeito do nível protetivo da terceira dose da covid-19, ou seja, o reforço da vacinação, já está bem mostrado em alguns países, como, por exemplo, em Israel, no qual já está sendo vacinada, inclusive, toda a população adulta, ou seja, a população com mais de 18 anos de idade, já está recebendo a terceira dose. Por que isso acontece? Toda vez que eu sou vacinado por qualquer vacina, meu organismo forma uma memória, uma memória imunológica. E quando eu recebo uma terceira dose de qualquer vacina, ou seja, quando eu recebo um reforço, essa memória imunológica produz muito anticorpo para a proteção da doença específica. Aqui estamos falando da covid-19. Com isso, eu tenho um grande efeito chamado efeito booster, um grande aumento do nível de anticorpo. Esse nível de anticorpo faz com que eu fique protegido contra aquela doença e, com isso, eu tenho um benefício, primeiro, individualmente, e, segundo, um benefício para toda a comunidade. E lembrar que os estudos mostram que a aplicação da terceira dose é muito segura, ela não aumenta a ocorrência de efeito adverso, muito pelo contrário. Ela diminui a ocorrência da doença mais grave, que é a doença, aqui no caso, da covid-19. A respeito da terceira dose, o que se tem de dados apresentados? Via de regra, é recomendada a aplicação de uma terceira dose da vacina que o indivíduo não fez uso anteriormente e, principalmente, com um mecanismo de ação diferente. Por causa disso, a recomendação hoje dos indivíduos que tomaram a Coronavac é ser aplicado à vacina da AstraZeneca. E, para os indivíduos que tomaram a vacina da AstraZeneca, que foram as duas vacinas aplicadas para a população com mais de 60 anos de idade, para o indivíduo que tomou a vacina da AstraZeneca, é recomendada a terceira dose da Pfizer. Porque são vacinas... A Coronavac tem uma mecanismos de mediação diferente da vacina da AstraZeneca e da Oxford, e a vacina da AstraZeneca e da Oxford tem um mecanismo diferente da vacina da Pfizer. Então, esse é o esquema da recomendação da vacinação. O tempo de latência, ou seja, o tempo recomendado para a aplicação da terceira dose. Isso varia muito conforme a localidade, conforme o plano de imunização estadual, porém, o plano de vacinação nacional, o PMI, o plano nacional de imunização, ele recomenda para a vacina da Coronavac, a terceira dose, é recomendada a aplicação, pelo menos após três meses da segunda dose aplicada. E para a vacina da AstraZeneca, é recomendada a aplicação depois de seis meses da segunda dose aplicada. Então, existe tanto uma avaliação do plano vacinal, de qual vacina eu vou tomar de reforço, e qual é o tempo necessário de espera para a aplicação da terceira dose. É provavelmente, pelo mecanismo de ação que as vacinas primárias, ou seja, nós fizemos uso no primeiro momento, pelo mecanismo de ação dessas vacinas, o nível de anticorpo pode cair mais proporcionalmente ou não. Porém, sabidamente, as duas vacinas aplicadas na grande maioria da população, que é a vacina da Coronavac e a vacina da AstraZeneca de Oxford, elas levam um bom efeito protetivo até pelo menos oito meses. Outro aspecto que a gente pode comentar tranquilamente é sobre a necessidade de futuras doses. Nós estamos tomando a terceira dose. Será que nós vamos ter necessidade de tomar novas doses no futuro da vacina? Infelizmente, nós não temos conhecimento sobre isso. Nós não podemos opinar, nenhum especialista pode opinar sobre isso, porque ainda é uma doença relativamente nova, e a vacina está no mercado há pouco tempo, há menos de um ano. Então, nós não sabemos qual é o nível de anticorpos que serão, o quanto tempo esses níveis de anticorpos serão mantidos após a aplicação da dose de refluxo. Então, é muito precoce dar uma opinião sobre a necessidade de uma quarta dose ou mesmo de vacinação anual em relação à COVID-19. Como a gente tem que lembrar, por exemplo, a vacina contra a influência é recomendada a revacinação anual em toda a população. Da COVID-19, nós ainda não temos dados que nos permitem opinar sobre isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL